Você está com frio? Tá? Não tá marcando bobeira então, porque por exemplo, a Ed não tá com frio, porque ela tá numa super jaqueta de couro que você pagou super barato, é verdade? Fiquei sabendo? Olha, aqui na Lacerre tem várias coisas de inverno pra você se vestir muito bem e realmente gastar muito pouco. Você quer ver? Eu vou começar contando pra você sobre os cintos. É lógico, o cinto não vai desquentar, mas que você vai ficar lindo, vai. Cintos masculinos em couro 990, é isso? Isso, 990 tá bom demais esse preço, hein? Claro, você tem um cinto pra usar com o quê? Com uma calça, então aproveita e leva essa, olha. Y Saint Laurent e Pierre Cardin, em vários modelos diferentes, você vai pagar 9 mil cruzeiros, certo, Ed? Verdade. 9 mil cruzeiros. Jaqueta? Não adianta, jaqueta é uma coisa que serve a vida inteira, né? Não adianta que não gaste. Tem essas aqui, emborrachadas, por exemplo, essa aqui masculina vai sair quanto, Ed? 5,990. 5,990 tem vários modelos diferentes, então dá tempo de te mostrar todos, tá? E tem feminina também, que vai custar 5,990, tá? Em vários modelinhos. Se você quer ficar mais quentinho ainda, aquelas coisas, sabe? Bastante pelo, bastante veludo, dá uma olhada nessa. Quanto vai sair uma dessas inteirinha forrada? 14,990. 14,990 em várias cores, olha lá embaixo, olha o que tem de couro aqui. Tem mais cor que isso? Tem? Tem, 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 tem. Tem mais cor que isso. E de couro como essa aqui, está linda, linda, linda. Você vai pagar 44 mil e 900 cruzeiros, é isso? Isso. Tá bom esse preço, hein? Não tá? Jaqueta de couro, sabe onde você vai achar? Na Lacerre. Vai fazer tudo em duas vezes. Tem mais essa. Vai abrir amanhã de amanhã, das 9 às 18, em São Caetano do Sul, na Rua Rio Grande do Sul, 159, em São Caetano, no centro. 744-3168 é o telefone. Promoção até sábado que vem. Eu, se fosse você e estivesse com frio, vinha correndo pra você ficar quentinho e mexida lá dentro.